Não dá em nada Salve, salve, minha rapaziada Galera, é o seguinte Tô com uma trollagem agora pra fazer com a minha mulher E mano, vai ser Daquelas, viu? Daquelas mesmo Mas desde já quero agradecer a todos os inscritos do canal, beleza rapaziada? Quero agradecer a todos vocês que vejam o vídeo Que curtem o vídeo Que deixem os comentários lá mesmo, viu? Meu muito obrigado, de coração Tô ajeitando aqui o celular que eu vou não cair Galera, o vídeo de hoje é o seguinte, rapaziada Todo mundo aí que é casado aí Que tem sua namorada, que tem sua mulher Sabe que camisinha Preservativo, né? É dentro do quarto, na gaveta, em algum lugar Mas Dentro da carteira, mano Isso é pedir pra brigar, né? É pedir pra mulher desconfiar mesmo E eu acabei de comprar ali, mano Eu não tinha aqui em casa Então é mais um motivo pra briga, né? Não tinha ali dentro do quarto Na gaveta Mas tem na carteira, né? Mano, vai ser Essa aqui, viu? Olha aí, ó Se liga E é o seguinte, eu vou deixar Eu vou deixar dentro da minha carteira Eu vou deixar só duas Dentro da minha carteira Aí Eu vou deixar é tudo dentro da minha carteira Lá, nossa, pô E vai ser o seguinte, rapaziada Eu vou entrar Ela tá em casa É... Eu tinha saído pra resolver algumas coisas Ela tá aí em casa Aí eu vou chegar Vou falar assim Vai comprar tal coisa pra mim aqui embaixo Aí eu vou falar assim Pega o dinheiro Tá na minha carteira Aí ela vai mexer na minha carteira E vai ver as camisinhas E, mano Tenho certeza que Ela vai ficar muito mil graus, mano Vai perguntar o porquê Dessas camisinhas na minha carteira E nós vamos dar o vigueiro, né? Fala assim Ah Nunca se sabe Tô saindo por aí Mas nunca se sabe Mano Eu sei que vai ser Vai ser onda Vai ser onda E aguardem aí Fiquem no vídeo Que vocês vão ver só, viu? Fala, galera Ela tá aqui no quarto Tô saindo Tô saindo Ainda não terminou de tomar banho, não Amor Ainda não terminou de tomar banho, não 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 O que conta agora? O que conta agora? Não sei. 120. Abaixou. Ainda não. Grito. Onde tu vai? Tá toda arrumada então. Coloca uma coca pra arrumar. Ah. Vá. 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 Não, vá. Eu tenho que ir pra cá. Se eu tenho que ir. Como é que dá para lá? Não, mas eu nem sei que está aqui. Vá, vá. Vá. Vá, dá um dinheiro também. Vá, vim. Vá, rápido. Tem trocado aqui? Tem. Não, tem cem reais eu achei. E esse negócio aqui no nome? O que? E quem é? A cadeira é tua? Hã? A cadeira é tua, né? Por que ele quer ir na carteira? Não manda uma camisinha na carteira? Não manda uma camisinha na carteira? Não manda uma camisinha na carteira? Ih, como que foi? Não tem porra nenhuma, bora pra o alto. Não é, não tem porra. Bora, mas não vou sair daqui pra falar. Não, apareceu aí, eu sei lá. Ah, ela veio voando a farmácia e caiu aqui na tua carteira. Tô imaginando que tem reta. Tá comprando pra usar com curta por aí, não? Não, não, não. O cara nunca se sabe, né? Mas não saiu previnindo. Pera aí. Tinha a paciência hoje, tudo bom? Bora, bora. Não faça minha camisinha já. Tu vai lá comprar ou não? Comprar pra lá nenhuma. O que essa camisinha aqui, hein? Não sei lá, velho. Pareceu aí. Pareceu. E não é pra nós aquilo, né? Quero descobrir alguma coisa aí, pessoal. Não é pra nós, Guilherme? Tu não anda com camisa na gaveta? Não, mas carro na gaveta. Aí tu colocou aqui, pra quê? Pra sair pra ele. Não, é tua cara essa camisinha. Deixa aqui, né? Cadê a outra? Vindade, conta aí. Vai, vem só. Se eu pegar, vai, vem só. Eu sou bem calma, a gente tem que colocar as esterraturas de sol. Caramba, é igual. Deixa eu pegar pra te ver. Deixa eu pegar pra te ver. Meu bairro ainda deixa aqui pra mim. Tá tirando pra minha casa, olha só. Deixa a vizinha. Deixa eu pegar a minha aqui, ó. Vai, vem só. Mas isso aqui não tava aí na gaveta. Eu nem tinha, eu nem tinha, eu nem tinha podo, não. Olha só, eu não aguardo. Tava aí na gaveta. E por que tu colocou nessa droga aí? Sim, eu não saí. Ah, e tu saiu e tu colocou aí? Pra usar com quem? Não, pode deixar aqui mesmo. Tem que sair pra mim, né? Vai aqui. 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 Vai ver só. Não falo nada não. Sabe que eu não falo nada, eu fico quieta. Vem quando pegar o teu. Vou pegar o que já. Vou pegar o que já. Vou pegar o que já. Não esqueça que eu saquei. Toda vez é isso, com frescura. Não nota pra essas coisas. Não dá em nada. Não dá em nada. Não dá em nada. Não dá pra essa porra comigo também. Isso aqui é bom. Vem, vem. Me dá pra você de rola. Comi o grau. Vou nem falar que ela quer. Vou nem falar que ela quer vir. Deixa ela pensar que é verdade.